E aí pessoal, mais um vídeo no modo cooperativo StarCraft no mapa Dead of Night Agora com o Raynor level 75 Então esse aqui é um dos mapas que eu gosto bastante de jogar É praticamente que você vai vir assim uma horda de zumbis ou... Pra mim é zumbi né, mas vai vir vários infectados né Terranos infectados que vão tentar invadir a sua base né Então vai ter vários assim rounds né, por exemplo, por dia Eles vão começar a atacar a sua base de noite E eles são vulneráveis na partida de dia porque são vulneráveis acho que através da luz do sol né Que acaba matando eles Então você faz o possível né, pra desenvolver a sua base em curto espaço de tempo A noite você, quando chega próximo da noite é bom você já começar a fazer algumas estruturas de defesa Pra poder segurar nos ataques iniciais E o segredo assim desse mapa é você destruir o máximo de estruturas possíveis Nos primeiros... Nos primeiros... Nos primeiros dias né Por quê? Se você deixar eles evoluírem aí mano, o negócio fica complicado mesmo Porque começa a vir inimigo forte e fica bem difícil Teve algumas vezes que realmente eu não consegui finalizar a missão Porque simplesmente eu tava tão ocupado assim em desenvolver a base né E meu colega também acho que também não tava nem aí pra atacar as estruturas Que depois só começou a vir assim inimigo forte e a gente já não tava conseguindo segurar os ataques né Então vinha assim pra todos os cantos dos ataques então tava difícil se segurar Então faz assim as defesas iniciais Faz algumas estruturas de defesa pra você se segurar nos primeiros ataques E depois faz o máximo possível pra você destruir o máximo de estruturas inimigas E vocês podem ver né que já tem mais ou menos 12 segundos, 10 segundos pra finalizar E ainda não tenho nenhuma tropa né Então eu vou ter que começar a fazer alguns bunker pra começar a me proteger Ih já virou a noite, putz Deixa eu colocar alguns mariner aqui Bom pelo menos o meu colega ele conseguiu né Fazer alguns bunker E pra variar os meus mariner não entra no bunker do Manski Eu acho que o tamanho também né Não dá certo Mas beleza Pelo menos ainda bem né que ele Ih caramba Esse inimigo é chato Então é bom você fazer algumas defesas próximas da sua base Eu acabei usando o especial né do Banshee Aí já tirei assim o Factory Mas eu não uso muito assim porque vocês sabem que com o Reiner eu tento tirar o mais rápido possível os Battlecruiser né Então eu não uso muito o Factory Tudo bem que tem um tanque que vale a pena bastante mas isso aqui Tanque você tem que recolher e depois sabe Eu não acho assim tão interessante né É bom você também fazer uns anti-aéreo pra evitar a A visão né do inimigo E eu já vou pular pro Starport Pra fazer as As trofas aéreas E um E um Um armory pra já Destravar o Fusion Core né Que vai destravar também Os Battlecruiser Mas assim as primeiras levas assim você vai ter que usar somente os Mariner Não tem jeito E aí é bom também você já fazer o máximo de SVC, né, o peão pra aumentar a coleta de minerais. E outra chateação é você ficar fazendo esses... esses supply, né. Aí já faço aqui um Starport. Vou fazer algum supply porque depois vai começar a encher o saco. E eu já vou começando a fazer um pouco mais de tropa, pois depois que virar de dia eu vou ter que sair correndo pra... Pra destruir as estruturas inimigas. Ai caramba! Esse bicho é muito chato. Eu tive que usar o especial do Rainer. Eu tô pensando seriamente se eu faço um bunker próximo ao centro de comando. Porque, mano, aquele bicho é chato pra caramba. Bom, já fiz aqui o Starport. E fazer o Fusion Core. Ah, mano, de novo! Então eu já antecipei, né, com o Rainer. Usei o... o teleporte dele. E vamos lá. É, ainda não tem, assim, muita tropa porque tava focando na evolução da minha base, né. E pra variar eu vou ter que fazer mais algum supply, caramba. É... uma encheção de sal. Parece que nós podemos encontrar estruturas adicionais aqui. Adicionais de supply, por favor. Adicionais. O que está acontecendo? Isso deveria ser bom. Eu vou fazer o Fusion Core pra destravar os Battle Fraser. Eu não tava nem dando conta, né, disso aqui. Eita. Aí depois de destruir essa parte aqui superior, eu desço porque se subir em cima assim... Começa a ter os inimigos um pouco mais forte, né. Então eu evito de fazer isso e... Caramba, eu vou ter que fazer... Uh... supply, mais supplies. Aí eu vou mover aqui pra baixo. A gente tem só mais um minuto. E vamos ver o que que a gente tem que fazer. Fazer os... mais supplies. É, vamos... agora é só... só supplies. Não tem outra coisa pra fazer. Mas pelo menos ainda bem, né, que com o Raynor o supply assim é instantâneo. Vou fazer mais um Starport pra... maximizar, né, a produção dos Battle Fraser. É, agora eu já tenho... tropas boas, assim, né, pra... pra avançar. E já temos, assim, a... disponibilidade... Os Battle Crazy. Eu acabei usando os Steam Pack, né, pra... Acelerar, né, a... A destruição, né. Aumentar o poder de fogo dos Marinders. Aí vamos usar, assim, o... O... especial, né, do... do Banshee, pra... Ai, caramba, já virou a noite. Então... Ahn... deixa eu destruir só um pouquinho aqui. Ai, caramba. Então, de noite, assim, até dá. Mas só que... Inicialmente, assim, vou ser muito fraco, né. Então... Talvez não valha muito a pena. Mas deixa eu destruir só... 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 Algumas estruturas aqui. Aí eu já volto pra minha base. Se não... Se não, depois fica muito difícil. Ah, beleza. Aí o Banshee voltaram, eu acho que... É bom eu voltar pra minha base. Se não... Se não, vai acabar morrendo aqui. Não, cara, eu acabei matando a... Minha troca. É, não. Recuar, recuar. Não dá. Eu vou voltar as minhas tropas. Voltem. Beleza. Eu vou colocar os drops das minhas tropas próximo à minha base, se não... Caramba, por que a produção de gás está baixa? Eu já vejo. Espera um pouco. Bom, pelo menos ele acabou focando na defesa da base, né? Enquanto eu faço a parte ofensiva, então isso ajuda bastante. Nossa, minha produção de gás estava muito baixa, eu não estava nem percebendo isso. Esses chogers são boas. Eles colocam em suas preços e os atendem com suas toques. Deixa eu fazer alguns samulais aqui, aproveitar o máximo de espaço. Nossa, tem o dinheiro sobrando, né? Acho que eu vou fazer um embank. Vou pegar mais um aqui. Bom, beleza. Já fiz. Já coloquei todas as minhas... Os peão, né? Para extrair o gás. Nossa, isso afeta muito, porque acaba atrasando, assim, a hora de fazer os upgrades, comprar os Metal Cruiser. É, acabei vacilando, mas realmente aquele bichinho é chato pra caramba, né? Então, enquanto isso, a gente está fazendo a defesa. Eu vou fazendo um pouco mais de tropas para... Então, mineral eu tenho sobrando, mas o que está faltando é gás para comprar os Metal Cruiser, né? Então, putz, acabei vacilando mesmo. Aí, vou fazer alguns upgrades aqui. Ao menos, os upgrades até que estão baratos, porque... Depois que você masteriza o Reynor, você tem uma opção de ter desconto, né? Na hora de fazer os upgrades. Então, acho que eu coloquei, assim, em... Em uma boa porcentagem, então... Aí, beleza. Aí, vou dropar aqui o Astro... Ih, caramba. Eles desceram muito rápido. Eu usei o pessoal do Banshee. Eu vou dropar todas as minhas tropas diretamente para cá. Preciso de gás, gente. Para fazer qualquer coisa. Eu usei o Steam Pack e... É bom, né? Você usar esse... Esse de detectar, né? O que tem no solo, porque geralmente... Ó, tem algumas tropas invisíveis, né? Ah, tá sem energia. Caramba, mano. Engraçado, o Reynor, ele não tem, assim... Unidades que façam a detecção. Então, isso é uma das... Desvantagens dele. Aí, você só depende desse centro de comando, Em que a energia, assim, é bem ilimitada. Se ao menos você tivesse expansão, Você teria pelo menos dois centros de comando Que possa... Soltar esse... Essa... Essa detecção, né? De... De radar. Mas como... Nesse mapa, você não precisa ter dois centros de comando, Isso acaba, assim... Afetando um pouco. Acabei soltando outro, mas... Não tinha nada. Vai dropar aqui, a posição. Vamos ver o que que... O que que posso fazer. É, agora já tem o Battle Grazer. Aí, agora, o negócio começa a ficar bem interessante. O nosso alimento está atingirando. As alimento estão atingindo. O doceitor está aqui. Nossos alimento estão atingindo. Nosos alimento estão atingindo. Não voltem demasiado disto. Não há muito tempo em tempo no dia. Vamos. Estão atingindo. Vem. Vamos. Vamos. E já ficou noite, caramba. Só vou destruir um pouquinho mais e eu já tive que usar o especial do Banshee para destruir o mais rápido possível. Tem a missão secundária, Kate, que você tem que destruir esse viral page, alguma coisa assim. Ai, caramba. Eu acabei soltando o radar, né, para matar essa tropa escondida. Aí. É que eu consigo me virar, né, porque com esses Battle Crater faz uma mega diferença. Vamos matar o... Vamos fazer a missão secundária. Assim já livra de uma vez. Nós vamos fazer algumas coisas aqui. Tudo bem. Se você tiver um bom Min. Vamos usar... A minha ouça são atacada. A minha ouça é 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 atacada. E aí conseguimos fazer a missão secundária eu vou colocar assim minhas tropas próxima base se bem se bem que até dá né pra atacar mas é que eu vou acabar perdendo muita troca E aí meu colega ele acabou usando o especial do mês então nesse aqui assim é um decide proteger a base e outro foca na parte ofensiva né ou os dois podem fazer isso mas como o mês que é uma tropa mais de defesa e não de ataque então acho que foi uma boa decisão né ele ficar na base enquanto eu enquanto eu focava mais na parte ofensiva né E aí o que é ruim né desse mapa é você ficar fazendo esse supply porque não tem assim espaço para todo mundo né e é bom também você não ficar expandindo tanto assim lá para para as outras entradas senão você vai acabar perdendo estrutura à toa eu gosto de deixar tudo assim bem bem amontoado deixa eu fazer assim já 200 assim né de estrutura de supply aí já não tem essa encheção de saco né bom já atingir aqui 200 e aí e agora já é de dia então vamos atacar e agora já tem uma tropa bem bem considerável né vocês veem né que as naves eles estão um pouco rápidos porque eu usei aquele o bebê né que acelera a movimentação deles é um upgrade que eu fiz assim é realmente vale a pena para que para situações de emergência e não tá nem comandos aqui são mais structures to burn out nossa é eu acho assim muito assim muito louco desse battlecruiser caindo assim do espaço é e eu acabei soltando um radar né para ver se tinha uma troca escondida né é e tinha mais se eu avessa um pouco mais eu eu solto o radar aí morra desgraçado nossa tem mais um aqui, será que tem energia? é, tem, beleza eu usei o especial do Raynor pra ajudar aqui na, porque essa região é um pouco complicada né essa tem um drone né, que meio que protege né ele meio que neutraliza né, os ataques inimigos, então é bom você soltar esse drone né, que tem no Raynor é gratuito né, então vamos usar e a gente tá quase finalizando a missão tem só mais 18 estruturas tá escondido, deixa eu matando é, acabei esquecendo de um, bom, tá quase acabando, então vamos até lá o cara vai destruir tudo sozinho, assim não né, deixa eu fazer um teleporte aqui, aí, finalizar logo essa missão né tá de noite, mas a gente já tá forte né, a gente consegue se virar só mais quatro, nossa, tá vindo tropa forte aí então, se vocês deixarem assim evoluir, depois fica muito difícil, então é bom vocês já eliminar o inimigo mais rápido possível o cara usou o especial do bunker e estamos quase terminando, só mais uma estrutura pra finalizar cadê? ah, lá em cima e foi é basicamente isso, espero que vocês gostem do vídeo, deixem seu like e compartilhem e se inscreva no canal valeu valeu